A impressão de passar por lá, a minha impressão foi quando eu me aproximei para tirar a fotografia, estava à distância que estou de ti, mais ou menos. Aí é que até pá, eu achava que não me ia fazer a impressão, mas já comecei a sentir assim as pernas de derrubar. E aí pá... Aquilo é... Aquilo é... É zombie. É. Então a rapariga que foi connosco, que disse algo para ela não olhar, não olhou, nem para a fotografia que quis ver, ainda hoje não sabe o que é que estava lá. É pá, ainda bem, coitado, é pá. Não é que ela visse grande coisa, também não via sangue, nem carne. Não, não. Oi! Já estragaste tudo. Seu Martim!